Vocês se lembram da quadra pro esporte que eu já tinha reclamado há vários anos atrás por barulho? Pois é, agora ela é um estacionamento. E o barulho continua, né? Agora temos aí um exemplo de como se incomoda o vizinho, como se viola a propriedade dele, ou seja, como não são capazes de consertar uma boa de caixa d'água e o ladrão fica vazando. Eu não tô fazendo esse vídeo pra reclamar de desperdício, pouco importa. Se você quer desperdiçar, você que tá pagando, o azar é seu. O que me incomoda é o barulho que já tá enchendo o saco, né? Eu vou até citar aqui o Hotbar, tem um texto que eu coloquei na descrição aí, que ele fala sobre apropriação original. Ou seja, um exemplo que ele dá é o aeroporto se instala no local e gera uma certa quantidade de barulho. Se você depois vai morar lá perto sabendo que o aeroporto gera aquele barulho, você não pode reclamar, porque isso é a apropriação original do aeroporto. Agora, se for o contrário, você já estava lá e o aeroporto se instala aí e ele tá te agredindo. E eu já tô há muito mais tempo aqui do que esse estacionamento. Então eles estão me agredindo. Eles colocam música alta, não tão nem aí. E a arrogância do sujeito de me ver filmando e vir reclamar ainda. O sujeito que trabalha aí falando, vamos resolver lá na frente. Quer dizer, não tem inteligência nenhuma. O sujeito não sabe nem consertar uma boia de caixa d'água. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Pra vocês verem como que o Estado causa problemas. O Estado tem um monopólio de água. Ele, o que ele faz? Ele força as pessoas a terem caixa d'água. O sujeito vai lá, não sabe consertar uma boia. Incomoda, gera conflito entre as pessoas. O Estado não resolve nada, porque não vai resolver mesmo. Não adianta nem reclamar. E fica nessa lenga-lenga. Então é isso que eu quero que você entenda. Eu não estou fazendo vídeo por causa de desperdício de água. Isso aí, se quer desperdiçar, desperdiça à vontade. O problema é seu. Estou fazendo porque esse barulho está me enchendo o saco. Assim como música alta e todo tipo de ruído que eles geram aí nesse estacionamento. Não consegue trabalhar sem incomodar os outros. É isso que é incrível. Então, pessoal, só pra vocês refletirem. E, enfim, verem a que ponto a gente chegou. Na verdade, tem uma certa ironia aí, já que a gente está em plena crise hídrica. Mas, enfim, isso eu vou deixar pra vocês discutirem. O que me interessa aqui é que consertem essa porra de boia de caixa d'água. Ponto final. Então, vamos lá. Ponto final. Ponto final.